Inclusive, agora que a gente tá falando de Corinthians, chegou o nosso querido aqui, Lucas Faraldo. Ele que é lá do... Salve aí, hoje a gente teve a dobradinha lá no meu timão e agora a gente tá num quarteto aqui também, formando um quarteto aqui com o Lucas, pra falar um pouco de Corinthians, né? Lucas, aí a gente vai te perguntar um pouquinho aqui, que a gente também quer saber um pouco do Corinthians, né? Como é que a gente colocou aqui a provável escalação? Primeiro que se é essa mesmo que pode entrar em campo? Teve algumas dúvidas ali, o Cássio, né? Se ia jogar, foi um assunto que surgiu bastante no início da semana. E há aquela dúvida ali do Adson ou o Gustavo Mosquito. E aí, como é que o Corinthians pode enfrentar o Flamengo amanhã? Pô, salve, boa noite pra todo mundo aí. O Túlio, o reencontro no dia de hoje, o Petit, o Nazário, todo mundo que tava aí no chat também. Eu tava acompanhando a live de vocês nos últimos dez minutinhos, tava voltando pra casa aí, peço até perdão por chegar tão no finzinho. Então, assim, pra começar, inclusive, eu tô ligado que é um assunto que tá hoje no noticiário flamenguista aí, né? A situação do pai do Vidal, então fica aí minha solidariedade também. Eu sei que a torcida acaba sentindo muito quando acontece uma situação dessas com os jogadores, né? Então, enfim, uma situação chata, mas o Vidal vai pro jogo, né? Foi relacionado aí, então... Vamos falar de futebol. De futebol, cara, a escalação do Corinthians é essa que tá na tela. A principal dúvida é a do São Mosquito ali pela direita. Há uma chance, e eu considero improvável, mas há uma possibilidade de nem Adson nem Mosquito. Como são dois jogadores que estão se alternando ali, mas, na verdade, nos últimos meses, nenhum deles, de fato, conquistou essa titularidade, porque são jogadores que têm um teto técnico que não é o ideal, eles ficam abaixo da média do time, de qualquer forma, mesmo quando eles estão numa noite inspirada, num dia inspirado. E tá se estudando a possibilidade de Ramiro ou Vital jogarem por ali. Então, na verdade, são quatro possibilidades pela direita. A mais provável é o Mosquito titular, o Adson é quem concorre com ele, mas tá pintando uma possibilidade aí, que seria uma surpresa, né? Por parte do Vitor Pereira, de escalar Ramiro ou Vital pela direita. O Ramiro, acho que seria o ponto mais fora da curva, né? Porque é um jogador que cria muito pouco, mas que dá muita consistência pro meio de campo. Se fosse de Ramiro, eu acho que ele estaria, ele e o Vitor Pereira, se espelhando muito no que o Inter fez contra o Flamengo. Eu ouvi vocês falando desse jogo do Inter contra o Flamengo. Também concordo que talvez seja o adversário, pelo menos assim, que o Corinthians mais deveria se espelhar, porque acho que nos últimos jogos foi quem melhor jogou contra o Flamengo. E aí o Corinthians apostaria no que tem de melhor, né? Que é essa trinca de atacantes ali com Roger Guedes, Renato Augusto, Yuri Alberto. São os três que acho que conseguem atacar com mais técnica, né? E aí, forçando pelo ataque da esquerda, pela direita da defesa do Flamengo, que talvez seja o ponto fraco de vocês, né? Pensando no Rui Dinei, ou no Mateuzinho, ali mais cedo aí na coluna do Flamengo, que é uma possibilidade de mudança também na escalação de vocês. Mas de resto, é esse o time, não tem muito segredo não. O Maicon seria titular, provavelmente no lugar do Duqueiroz, mas desde que se machucou naquele jogo de ida ainda da Libertadores contra o Flamengo, não conseguiu voltar, voltou só no último jogo de sábado, mas ainda totalmente sem ritmo de jogo. Talvez não consiga nem ser titular na finalíssima, na semana que vem. Mas em tese é um titular que fica no banco ainda por condição física. De resto, é isso aí. E aí, Nazário, alguma pergunta aqui? O que você quer saber do Corinthians que o Lucas pode oferecer para a gente aqui? Eu levei as pedras para ele lá mais cedo, e agora ele vai trazer aqui para a gente também. Boa noite, Lucas. É sempre um prazer ter você aqui com a gente no Coluna do Flamengo. É muito bacana essa interação. A minha pergunta é simples, cara. Na sua visão, qual é o maior temor do Corinthians em relação ao jogo de amanhã para enfrentar o Flamengo? Cara, eu ouvi vocês falando sobre a importância que seria o Flamengo abrir o placar. Eu acho que esse é o maior temor, pelo que aconteceu nos dois jogos. Eu falo isso pelo que aconteceu nos dois jogos de mata-mata da Libertadores. Eu acho que o Corinthians, dentro das limitações que tinha, e eram limitações até maiores do que as desse time de hoje, o Corinthians até fez dois bons começos de jogo. O primeiro tempo inteiro, aliás, no Maracanã contra o Flamengo, dentro da limitação do Corinthians. Acho que o Corinthians soube equilibrar o jogo. Também não sei até que ponto ali o Flamengo estava dando o seu máximo, o placar já de 2x0 a favor. Mas, principalmente no jogo de ida, o Corinthians começa ali empurrado pela torcida. Acho que consegue fazer o jogo bem digno até o Michael ser lesionado. E aí dá uma bagunçada. E, principalmente, quando sai o gol do Rascaeta, ali desandou. O Corinthians realmente deu aquela murchada. Não digo nem pela torcida, mas acho que o time sentiu. E aí sabe que é difícil virar o jogo contra o Flamengo. Imagina para o jogo de volta, quando já estava 2x0 no agregado. Então, acho que o principal receio é tomar o primeiro gol. E aí eu acho que o Corinthians tem um grande trunfo de jogar em casa. Talvez o grande trunfo do Corinthians, aliás, nessas finais, seja o mando de campo. Aí eu falaria isso se fosse no jogo de volta, no jogo de ida. Eu acho que o Corinthians tem isso como grande trunfo. Talvez seja um diferencial do Corinthians. E aí você pega o aproveitamento na temporada, na própria Copa do Brasil. O Corinthians tem 100% de aproveitamento em casa, na Copa do Brasil. É o melhor mandante do campeonato brasileiro. Eu sinto que o Corinthians tem uma parada ali com a torcida de jogar em Itaquera que pode jogar a favor. E aí, num contexto que tomar o primeiro gol dos 180 minutos isso pesaria muito, acho que pode ser um trunfo do Corinthians. Mas o principal problema, na minha visão, é tomar o primeiro gol. Se eu fosse elencar individualmente os problemas, aí eu estava lascado aqui. O time inteiro do Flamengo é muito bom. E aí, Petir? Boa noite, Lucas. Parabéns aí pelo canal, cara. A gente sabe que o Flamengo e o Corinthians são as duas maiores torcidas do Brasil. Mas a gente vê um momento diferente de Corinthians e Flamengo. Hoje a gente vê um Flamengo... O Flamengo hoje é igual o Corinthians lá do Kia, Jorabistian, um time muito forte, um time que investiu muito. E, ao contrário de algumas finais, a gente sempre fala aqui que o Flamengo chega a essas finais com grandes possibilidades. O futebol traz para a gente algumas surpresas, mas o Flamengo chega com grandes possibilidades contra o Corinthians, principalmente se falando de banco, né? O Flamengo, quando entra no segundo tempo, quando o Flamengo... Eu estava até falando aqui, você até tocou nesse assunto, quando o Flamengo está vencendo o jogo e você tem um cara igual o Vidal, que acerta quase 100% dos passes, é muito difícil você conseguir, né, jogar contra o Flamengo. Eu queria saber como está o torcedor do Corinthians, cara, em São Paulo. Como é que você sente hoje o torcedor do Corinthians? Aqui eu já vou te falar. O torcedor do Flamengo, ele está muito confiante para esse título. Eu queria saber como está a torcida do Corinthians aí em São Paulo. Se a torcida está a princípio, se a torcida está... Não, vamos ganhar o jogo, ou não, ou vai ser difícil, ou está naquela coisa. O corintiano gosta, né, cara, daquela coisa de 1x0, daquele sofrimento flamenguista muito menos. Flamenguista aqui reclama de qualquer coisa. Creio eu que se o Corinthians estivesse hoje na situação que está o Flamengo, estaria todo mundo feliz da vida. Aqui tem uma parcela da torcida aqui que não está muito feliz, não, que reclama de tudo. Queria saber como é que está o coração, o alvinegro aí em São Paulo, meu querido. Pô, eu acho que até por essa diferença que existe tradicionalmente entre as duas torcidas, é possível dizer que as duas estão otimistas ou confiantes. Não sei se otimismo é o melhor problema, mas acho que sim. As duas estão confiantes, sabe? Acho que cada uma na sua particularidade. Eu de fora, assim, vejo o torcedor do Flamengo muito... Cara, otimista e tal. Tem mais que estar otimista mesmo com tudo. O Flamengo é... A sensação que a gente tem é que quando aperta, quando chega numa final, no mata-mata, joga com certa sobra o melhor futebol do país, até melhor do que o do Palmeiras. Mas o Corinthians vem crescendo. Acho que quando o Corinthians já estava capenga ali na Libertadores, com vários problemas, os reforços ainda estavam se adaptando, um monte de jogadores no departamento médico, o torcedor já estava acreditando, né? Tipo, eu fui para o Maracanã ali de torcedor visitante e, pô, numa situação que eu sabia que era completamente adversa, mas falando não, pô. A gente começa direitinho ali, surpreendendo, acha um gol, a torcida vai empurrar, não sei o quê. A gente acredita. Num confronto que está 0x0, tem essa parada da força da torcida para o jogo de ida, de um time que está mais encaixadinho. Eu vejo, de verdade, não consigo falar por toda a torcida, mas a sensação que eu tenho é de um torcedor do Corinthians muito otimista, um torcedor querendo... querendo a vingança, sabe? Uma revancha, assim, pelo que aconteceu na Libertadores e ciente de que o time hoje é melhor. Então, tem mais chances de ganhar do que tinha ali quando o Flamengo ganhou, sabe? Mas... não é uma parada, assim, por falar, porra... Por isso que o otimismo, assim, acho que talvez seja muito forte, mas a confiança, ela existe. Acho que o corintiano tem muito isso de, por mais adversa que seja a situação, vai acreditar. Até o último minuto, ele vai acreditar e se perceber que a vaca foi para o brejo, vai ficar cantando até o fim. Então, num jogo que ainda nem começou, acreditar, a gente acredita, sim, está bem confiante, eu diria. Mas reconhecendo, e aí eu não sei se é uma visão compartilhada por 100% da torcida, eu sei que parte dos flamenguises aí nas redes sociais, tipo, desde que saiu a definição da final, meio que falando, não, não tem favoritismo. E aí tem uma parte que reconhece que tem. Para mim é muito notório que tem, até pelo que você estava falando do elenco. Se for pegar o time titular dos dois e fazer uma comparativa, eu ainda acho que dá o Flamengo, mas assim, já fica uma parada equilibrada. Mas o elenco é... A diferença é muito grande de elenco, muito grande. E aí é que está o diferencial, que não tem como você não apontar um leve favoritismo que seja para o Flamengo. E isso eu acho que existe, mas não interfere na confiança da torcida do Corinthians. Essa parada do elenco que você estava falando é brincadeira. O jogo de Itaquera, da Libertadores, tem um momento ali que entra o Vidal e o Cebolinha. Dois minutos antes, entraram no Corinthians o também volante Rony e o atacante Giovani, que subiu outro dia da base. Então assim, é uma diferença muito grande quando você vai precisar do banco. Eu acho que esse é o grande diferencial na minha visão entre os dois times hoje. E o tempo de trabalho. Eu vou fazer só uma perguntinha. Calma, Gintúlio. Rapidinho. Como é que você vê a situação do Renato Augusto? Cara, você acha que o Renato Augusto... Eu acho, sinceramente, ouvir o jogo, uma parte do jogo entre Corinthians e Fluminense, tá? E o Fluminense, até chegar no Corinthians, o Fluminense fazia grandes jogos. Fazia grandes jogos. E o Corinthians conseguiu vencer o Fluminense ali com um placar meio mentiroso, né? O cara que conseguiu fazer aqueles gols no final. Gol contra o do Felipe Melo. Lembrando que eu odeio o Felipe Melo e torci para que vocês vencessem a partida mesmo. Só que... Como é que você vê? Eu acho que o jogo do Corinthians, ele passa muito pelo Renato Augusto. Eu acho que se o Renato Augusto estiver bem, a possibilidade do Corinthians surpreender o Flamengo é muito grande. Como é que você vê as condições físicas do Renato Augusto, que eu acho que é o maior problema? Então, acho que bem é o que o Renato está. Acho que já foi um problema a questão física dele, até por ele estar... Acho que o Vitor Pereira, o grande trunfo do Elipso final foi ter conseguido, enfim, depois de uma temporada toda, quase aí, à frente do Corinthians, ter alinhado ali... Situações que às vezes fugiam dele também, mas alinhado os astros, por assim dizer, em termos de departamento médico. O Corinthians está praticamente zerado de departamento médico e esse foi o grande drama do Corinthians na temporada toda, né? Já não tem um elenco, talvez, pau a pau ali com o Flamengo, com o Palmeiras, com o próprio Atlético Mineiro, mas também muito prejudicado aí com N lesões, inclusive do Renato, né? O Renato fica afastado em dois diferentes momentos ali, o mais recente, assim, bastante, mais de dois meses ou quase dois meses fora, e aí ele faz muita falta, por exemplo, nos jogos contra o Flamengo da Libertadores. Para agora, a gente tem o Renato que está sendo preservado, então, no último jogo, por exemplo, ele não jogou, claramente é um jogador que não aguenta mais jogar quartos e domingo, quartos e domingo, sem cansar, sem estourar, sem correr risco de lesão, então está vendo esse trabalho específico com relação a ele, mas não só ele, acho que outros jogadores, até alguns mais jovens, o próprio Guedes e o Roberto não estão jogando, tipo, 90 minutos todo jogo, desde a definição já dessa tabela de mata-mata, mas concordo com você, é um cara que é o diferencial desse time, é o craque desse time, talvez não seja o jogador mais decisivo atualmente, acho que o Roger Guedes e o Roberto estão fazendo muitos gols, então, são os jogadores ali que a torcida cria muita esperança de ser o herói da final, eventualmente, um dos heróis, mas o Renato Augusto é um craque, aquele cara que se estiver dando tudo errado, ele pode encontrar uma bola de longe ali, ou um passe, e é a grande esperança da torcida, isso daí você não tem a dúvida, fisicamente ele está bem, acho que seria uma grande surpresa ele ter qualquer problema físico para o jogo, o que pode prejudicar, e aí não é tanto, é um problema do Corinthians, é lógico, mas acho que se o Flamengo acertar muito bem a marcação ali nele, o Renato Augusto, não de jogos recentes, mas até já desde o ano passado, começo desse ano ainda, os piores jogos do Renato Augusto no Corinthians não foram jogos em que ele estava mal fisicamente, necessariamente, mas jogos em que os adversários deram uma enquadrada nele ali e ele não conseguia pegar na bola, e aí o time é muito dependente dele, mas também não vejo o Corinthians hoje tão dependente do Renato Augusto assim, por ter jogadores como o Roger Guedes, o Roger Guedes, apesar de atacante, ele está com a camisa 10 e está jogando como articulador também muitas vezes, então acho que você não fica tão dependente do Renato, mas o Renato é o craque desse time. Você acha que o Roger Guedes amanhã ele vai estar incumbido de pelo menos inibir as subidas do Rodinei? É, eu espero ser isso dele, taticamente falando, não é como se ele tivesse isso como principal característica, inclusive muitas vezes ele deixa de marcar um jogador, mas isso também já ficou muito mais acho que no passado do Guedes, ele está mais comprometido taticamente com o time. Eu acabo vendo a situação mais do Guedes com a principal função ali de surpreender o Rodinei, talvez a principal válvula de escape do Corinthians seja o Guedes nas costas do Rodinei ou do Mateuzinho, mas sim, teoricamente, imaginando o Rodinei subindo bastante ali, cabe ao Guedes voltar para ajudar o Fábio Santos ali pela esquerda, o meio de campo do Corinthians também está um meio de campo bem forte em termos de marcação, o Duqueiroz não está ajudando tanto na criação, mas marca bastante, o Fausto é, como o Túlio falou, é um grande jogador, é um titular absoluto, acho que aos poucos torcedores de outros times vão conhecendo o Fausto e vão entendendo o tamanho dessa contratação que o Corinthians fez, que acho que caberia em qualquer clube do futebol brasileiro, inclusive o Flamengo, e são jogadores que vão ajudar ali nesse quesito de marcação para também não ficar só em cima do Guedes, sabe? Porque se fosse depender só do Guedes voltar ali, já tenho minhas dúvidas, para ser bem sincero. o Fausto é um raio de aqui,